Fala aí galera, beleza? Bom, vou deixar vocês então com o vídeo da música Photograph E antes de tudo queria agradecer ao Bruno do canal Ilha de Edição Vou deixar o canal dele aqui nos comentários e também na descrição Beleza? Ele que tá me ajudando a editar esses vídeos E esse vídeo da música Photograph faz parte do meu curso online Então se você gostar do jeito que eu ensinei nesse vídeo Clica aqui nos comentários e dá uma olhada lá no meu curso online Que todos os vídeos e todas as músicas estão feitas exatamente desse jeito E eu tô lá pra te ajudar Beleza? Então é isso Photograph Ed Sheeran Love can hurt sometimes But it's the only thing that I want When it gets hard And it can get hard sometimes It's the only thing that makes us feel alive We keep this love forever You make these memories for ourselves For our eyes and our hopes Hearts and our blank Times for our hopes and our still So you can keep me So you can keep me And set the plug in your ripped jeans Pulling me close into my eyes Be like me That you won't be And you won't appear But or for our night and our common And love can heal And loving can mend your soul And loving can mend your soul Música 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 Música